Dá tempo aqui, Bebiano, pra cumprimentar a turma de casa, pelo menos uma mensagem. Boa tarde, Nico. Aqui é o Márcio do Jardim do Trevo. Hoje vai dar galo. Atlético 1x0 no Fluminense. Tá aí o Márcio falando aí, né? É o Márcio. Bora comer aquele frango com quiabo, Nico? Toda hora, Alex. Toda hora. Sou Alex do Bairro Santo Antônio. Nico, manda um abraço pra minha avó Maria. Pô, avó Maria. Beijo pra senhora. É, Alex. Só faltou o anguzinho ali, viu, menina? Aí é bom no mundo. Boa tarde, meu nobre Nico Médio. Parabéns pela condução do BG. Você é show. Aqui é o Tenente Albert. Parabéns pra toda a equipe pela reportagem sobre os veículos motorizados sem regulamentação. As benditas bicicletas motorizadas. Abraço e tamo junto. É o Albert Bravo Torres. Ontem eu acompanhei ele num podcast lá. Ele é fera. Vem comigo aqui. É, por hoje é só, né? Por hoje é só. Tchau. Tchau.